Olha o tamanho desse homem nu! Meu, que eu acho que é bonito dos animais. E cima, eu deixo o bichinho, bichinho, nada, ou se lavar, o bichinho, que eu deixo, cheirar. Ela gostou demais! Chegamos, pessoal, o Papai Noel tá ali, e adora, olha a carinha dela. Olha a carinha dela, gente! Eu nasci pra ser o seu grudinho, e você nascer pra ser meu chicletinho. Oi, pessoal! Oi, galera! Oi! Hoje nós estamos em Curitiba, cidade natal da família Massudinha, né? Menos da Isadora, porque a Isadora nasceu em Balneário Camboriú. Então a gente vai mostrar um pouquinho da cidade pra ela e pra vocês também. Vamos lá! Pessoal, e a gente tá aqui numa praça, que é 19 de maio, se eu não me engano. É uma praça que tem umas estátuas gigantes de um homem nu, que também é conhecida assim. Eu, quando era pequeno, vi esse homem nu e saí correndo. Achei que era um monstro, um gigantesco. E a Dodora ainda não conhece, gente. A gente tá aqui atrás da gente, e a gente vai levar ela ali, vamos ver qual vai ser a reação dela, gente. Vamos lá! Vem, filha! Vamos ver a praça? Sim, opa! O que foi? Tropeçou! Olha, filha, o que tem aí na frente. Aqui, ó. Aqui na frente, olha. Você tá vendo? Olha o homem ali. Que grandão! Vamos ali perto dele? Olha lá o homem, gente. Tem que colocar ela do lado pra vocês verem como ele é grandão, né, Dé? A Dodora nos intimidou, gente. Eu já tinha saído correndo, ó. Já tinha. É. O Déco, quando era pequeno, saiu correndo desse homem nu. Ele achou que era um Megazord, gente. Olha só o tamanho. Olha só, gente. Olha o tamanho dele, filha. Olha só o que grandão. Olha o carinho dele. Viu que grandão, velho, do lado do pé dele? Quer encostar no pé dele? Vai lá. Fica do ladinho, fica do ladinho. Senta no pezinho dele. Olha lá, gente. Olha o tamanho. Vamos comigo, vem cá. Vem. Senta aqui. Olha o tamanho do pé dele, filha. Quer sentar aqui no pé dele? Hã? Fazer carinho na perna. Hã? Fala pegar no chulé não, né, papai? Venha. Não quer? Fica em pé em cima dos dedão dele. Olha o tamanho dos dedão. Aqui, ó. O papai vai estar junto com você. Vem. Aí, papai. Aí, papai. Olha que linda. Deixa pra trás pra mostrar o tamanho de vocês. Olha o tamanho. Olha só, gente. Olha o tamanho desse homem nu. Não tem só um homem. Gostou? Tem uma mulher ali sentada também, gente. Você gostou, Dodora? Grandão, né? Ele é pequenininho ou muito grandão? Muito grande. Oi? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Vamos ver a mulher? Tem uma mulher também, gente. Olha ali, ó. Tem uma mulher ali, ó. E o? Olha só a mulher, gente. Olha, toda cochuda. Tá peladão também, né, gente? Tem uma bola. Tem a Dodora aqui pra tirar uma bola. Olha ali, ó. Senta aqui, Dodora. Aqui, ó. Olha pra mamãe. Olha lá pra mamãe. Não, não quer. Não quer. Ô, meu Deus. Você assustou com a moça. Ela falou que é muito grandão. É muito grandão, filha? Você não quer tirar uma foto com a moça? Não? Não? Então dá tchau pra moça. Tchau. Tchau. Vamos pra outro lugar? Vamos. Vamos no passeio público agora, gente. Aqui atrás. Vamos lá, então. E agora chegamos no passeio público. Dodora quer descer no chão, Dodora? Ela quer descer no chão. Ela gosta de descer no chão, pessoal. Pra caminhar livre. Conhecer tudo. Eu já vi uns pássaros diferentes. Uns chafarizes. Vamos ver tudo isso. Vamos lá. E agora a Dodora tá vendo os peixes, né, Dodora? Ela tá chamando de tubarão. Tubarão. Olha aqui, gente. Que lindos. Eles estão abrindo as boquinhas aqui, ó. Tá vendo? Acho que são umas carpas, né? Ó. Grandões, né? Como é que é o nome desse peixe? Magikarp? Magikarp. Quem aí assiste Pokémon? É. Magikarp, gente. Olha quantos. Ai, gostei. Olha ali vindo um ali. Tão pedindo comida, ó. Tá boquinha aberta, ó. Você achou eles fofos, Dodora? Você gostou dos peixinhos? Sim. Dodora gosta dos animais, gente. Ela adora os animaizinhos. Você tá jogando comidinha? A vovó tá jogando comidinha? Ah, a vovó jogou uma comidinha. Atrair os bichinhos, né, vovó? Vamos dar mais. E agora a Dodora tá aqui no chão. E a gente vai ver uns passarinhos, pessoal. Aliás, uns passarões. Não sei se eles não vão voar, hein. O tamanho dos bichos. Tá vendo, filho? O que é aquilo? O que é aquilo? Passarinho. Passarinho. O pessoal não tá escutando. Passarinho. Ah, bom. Olha ali. Será que eles vão voar se eu for pra... Olha o tamanho do bico. Ele tá comendo alguma coisa ali. Gente, tô com medo. Olha a carinha deles. Tão relaxando, né? Tão relaxando, gente. Vamos passear mais? Tem coisa aqui. Vamos lá ver, né? Tem. Fiquei sabendo que tem um brinquedão lá pra frente, hein? Que brinquedo será que vai ser? Olha o que que a Dodora achou ali, gente. Ai, ai, ai. Já na entrada esses balões atrás, a Dora. Vem pra cá, a Dodora. Vem, Dodora. Corre! Olha que linda, minha neném. Olha, gente, que bonito. Lá tem mais umas cascatas ali, uns bambus. Dodora aqui, ó. Vamos ver os passarinhos, filha. Olha, aqui, ó. Tem vários pássaros. Vamos ver se a gente encontra um bem bonito e colorido. Vamos lá? A Dodora não quer nem me dar a mão, gente. Ela quer ir caminhando sozinha. Presta atenção no chão, filha. O que que você vai ver agora? Quer ver os pássaros? Sim. Então vamos lá ver. Acho que aqui já tem. Vai. Quer subir? Quer dar a mão? Sim. Então dê a mãozinha aqui pra mamãe. Vai dar um pulo. Olha ali, Jacu do Nordeste, gente. Pra quem não conhece o Jacu, meu Deus, ó. Tá vendo a cabeça do Jacu. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo bem. Mas ele tem ali uma crista diferenciada. O que que você achou desse piu-piu, filha? Desse pássaro? Ele é pequenininho ou grandão? Grandão. Fala bem, ó, pro pessoal ouvir. Grandão. Grandão. Olha ali o grandão, gente. Vamos ver outros? Olhou pra lá. Olhou pra lá? Ele foi embora. O que foi? Você queira ele? Chama. Olha o passarinho. Já faz o som dos animais. E aí, Dora, achou mais passarinho? Eu tô vendo uns bem coloridinhos aqui. Olha só que lindo, gente. Ai, que fofinhos. Você tá vendo, Dora? Você vai chamar os passarinhos? Ela não tá vendo, pessoal, porque tá muito sol. E a Dora tem o olhinho claro. Ela fica com o olhinho fechado, né, Dora? Vamos passear mais? Sim, vamos. Uhul! Vamos lá, pessoal. Fala aqui pra pessoa escutar. Vamos lá, pessoal. Uhul! Pode pular. Ui! Onde você tá indo, filha? Onde você tá indo? É pra lá, filha? É pra lá. Olha o que ela achou aqui, gente. Parquinho. Parquinho. Vamos lá com o papai e com a vovó? Passarinho! Pupiu! 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 Isadora achou uns pombinhos, pessoal. Esses passarinhos estão soltos, então ela se interessa mais. Eles estão dormindo, filha? Vamos lá ver um bem grandão? Ele acordou. Acordou? Esse é pequenininho. Vamos ver um grandão? Sim. Então vamos lá. Vem pra cá. Olha lá com a vovó. Olha lá a vovó e o papai. É grandão? Grandão. Que é dali. Que é dali? É grandão? Não, mas tem um colorido lá atrás. É pequenininho. Vem cá, mamãe. Vamos lá ver um colorido. Vem lá. Olha lá. Ui, que susto, gente. Esse bicho é bravo. Olha ali, tem uns passarinhos. A Dodora tá aqui, ó. Sabe, Dodora? A mamãe te ajuda. Ah, vem. Olha que bonito, gente. Olha esse, filho. Papai quer mostrar. Pega ela, papai, pra ela ver de pertinho. Tem que estar chamando aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha. Arara vermelha. Olha o tamanho do passarinho. O que chama ele? Sabe dizer? Passarinho. Passarinho. Que som é esse? Só tem outro lá, ó. Vamos ali nos conversadores? Vamos, vamos. Olha aqui. Esses aqui que são tão falando alto, hein? Gente, esses daqui, ó, tão chamando atenção. Olha, né, gente? Você viu aqueles, né? A Dodora quer ver todos. Quer ver todos, gente. Tá gostando, Dora? Tá? Então a gente vai continuar vendo os passarinhos aqui. Daqui a pouco a gente volta. Quer descer, correr. Olha só que pássaro diferente, gente. Ele tem um rabinho ali, ó. Cabelinho branco. Aqui é cheio de natureza, pessoal. Olha só. Em cima daquelas árvores, tem aqueles pássaros enormes, brancos. Tem mais chafariz. Ó, tem um carrossel lá. Só que eu não sei se tá funcionando. A gente vai tentar ir. Aqui, ó. É um parque no meio da cidade que é muito bonito. Ele tem bastante árvore. É gostoso de caminhar. E olha lá. Onde que já estão? Vovó, papai e Isadora. Gente, o carrossel tá fechado. Acho que ele só funciona de noite, quando todas as luzes do Natal são acesas. Então agora a gente vai pra outra parte do passeio. Pessoal, e a gente tá no Shopping Miller. E Dodora vai conhecer aqui a casa do Papai Noel. Será que ele vai tá aí? Ai, tomara. Olha, gente, que bonito aqui, ó. Olha, Dodora. Ó, mas acho que é ali em cima. Olha ali. Olha ali mesmo, gente. A gente tá na parte de baixo aqui, ó. Que iluminado, né, ó. Aqui é pra deixar a cartinha pro Papai Noel. Olha aqui. Olha aqui, gente. A gente manda a cartinha. Olha. Correio, ó. Deposite sua cartinha nesse correio encantado. O Papai Noel receberá no piso mágico. Ele tá lá em cima, é a casa dele. A gente tem que... Parece um palco, ó. Tem os Papai Noel cantores. Ó, pisa aí, vê se faz barulho. Acho que tá desligado. Tá desligado? Tá desligado. Ali faz um barulho. Tá funcionando, ó. A menina foi ali, ó. Ó, pisou ali, ó. E toca a música. Conseguiu, filha. Viu que legal. A Dodora quer pisar ali também, Dodora? Vai lá, Dodora. Sobe. Deixa que a mamãe te ajuda, velho. Olha a Dodora pisando ali, ó. Ah, que legal. Vai, Dodora. Que legal. Tá gostando, filha? Olha que bacana. E os Papais Noel, ó. Eles acendem quando vocês pisam, ó. Ah, porque cada um tá com um instrumento. Olha, esse aqui toca, ó. Falta. Falta. guitarra, guitarra, saxofone e violina. Violocelo, eu acho, né? Hein, Dodora? Vamos fazer a cartinha pro Papai Noel agora, filha? Vamos. Olha, gente. Ela tá entredida aqui, ó. Ó. Que bonitinha. Vamos fazer a cartinha pro Papai Noel? Bora lá, então. Pessoal, e a Dodora pegou uma cartinha aqui, ó. Mostra pra gente. Olha, gente. É pra mandar pro Papai Noel. E a Dodora vai escrever. O que a Dodora vai pedir pro Papai Noel mesmo, Dodora? Mamar o bolo. Mamar e o bolo, gente. Esse é o pedido da Dodora pro Papai Noel. E agora ela vai ter que escrever isso na cartinha, né? Qual que você vai escrever? Você quer lápis, giz ou canetinha? Qual que você vai querer? Olha, ela tá pegando giz, hein? Tem que escrever mamar e bolo, então. Escreve aí, Dodora, como é que é mamar e bolo. Pega um que você vai... Bolo. Vai, segura. Mamar bolo. Mamar bolo. Olha aqui, dá um sorrisão aqui pro pessoal. Mamar. Escreveu mamar, gente. Olha o mamar dela. Mostra o mamar. E agora o bolo? Bolo. O bolo vai ser de outra cor ou vai ser com esse clarinho mesmo? Ó, tá pedindo bolo. Mas é bolo do que a Dodora quer pedir? Chocolate. Chocolate? Chocolate com o quê? De morango. De morango, que delícia. Olha que lindo. Olha que lindo. Fala bem o que o pessoal te ouvi. Olha o meu que lindo. É isso aí. Agora vamos mandar a cartinha? Vamos lá mandar. Vamos lá, filha. Olha a cartinha aqui. A mamãe deu uma ajudada, né? Pro papai Noel conseguir ler, né, gente? Quer e quero bolo de chocolate e morango. Isa adora. Ela fez um desenho ali azul, né? É, vamos ver se vai dar certo, gente. Se o papai Noel vai entender nossa letra. Agora vamos mandar lá? Como é que manda a cartinha agora? Vamos levar, Dora? Pega a cartinha aqui. Ah, deixa eu escrever aqui na frente, ó. Escreve. De Isadora Maçudinha, né? Isadora Maçudinha, né? Cadê Isadora Maçudinha? Ah, pede pro pessoal deixar like. Fala, deixa like, pessoal. Pra ajudar Isadora Maçudinha, né? É, né, Dodora? Ó, vocês já deixaram o like, gente? A Dodora fica muito feliz. E a gente também, quando deixa like, né, Dodora? Fala um viva pra quem deixou like. Viva! Então vamos lá levar a cartinha, gente. Vamos, vem cá. Pegue sua carta. Vamos lá, madame. Venha, madame. Venha. Aqui, ó. Aqui, coloca a cartinha aqui dentro, ó. Coloca a cartinha pro Papai Noel. Opa, caiu. Vai lá, pega no chão. Pega. Coloca dentro da caixinha. Vai. Aí. Agora vamos apertar o botão. Vamos apertar o botão pra ver a cartinha subir. Vamos apertar? Quer que ela perde? Um, dois, três e... Olha! Sobeu a cartinha! Fica com o Papai Noel. Gostou? Agora o Papai Noel vai receber, né, Dodora? Acho que ele vai trazer o bolo, hein? Acho que vai, hein? Vamos lá, então, passear mais. Pessoal, e o Papai Noel aqui, ele tá num caminho secreto, gente. E Dodora descobriu aqui, ó, umas dicas pra gente encontrar o Papai Noel, gente. Então a gente vai seguir essas pegadinhas aqui, ó. E vamos tentar achar onde que tá o Papai Noel. Vamos lá, né? Olha, a gente tá seguindo os passos aqui do Papai Noel, ó. Dodorinha tá seguindo. Será que a gente se seguir esses passos aqui, a gente vai encontrar... Ei, Dodora saiu... Dodora vai se perder. Dodora saiu do caminho. A gente tem que seguir aqui, né, Dodora? Vamos lá? Ó, tá subindo a escada alavante, hein? Vamos subir. Vamos subir, vamos lá ver. Vamos subir. Cadê o Papai Noel, gente? Acho que o Papai Noel tá por aqui mesmo, hein? Aham, ó. Cheio de brinquedo na árvore aqui. E, ó, estamos chegando aqui em cima. Será que tem pegada ainda? Tem. Tem pegada? Tem. E agora o caminho é bem longo. Então vamos indo? Então vamos seguir esse caminho aí, ó. Vai que eu tô indo atrás de vocês. Ó. Quer caminhar, Dodora? Vai no colinho. Vai no colinho. Então vamos seguindo, vai. Encontra o Papai Noel. Gente, agora tá longo. Olha só, gente. A gente tá seguindo aqui, ó. Depois de muita caminhada, gente, ó. A gente tá chegando aqui, ó. No fim, hein? Será que a gente vai encontrar? Vamos subir essa escada aí? Gente, aqui tem um milhão de escadas. Parece uma torre do Papai Noel. Parece. Será que a gente vai achar o Papai Noel, cara? Vamos achar? Sim ou não? Animada. Sim ou não? Não tá ouvindo. Sim ou não? Aqui. O chicletinho, sim ou não? Sim. Será que mais pegada? Acho que tem. Acho que tem. Vamos lá. Vamos ver, gente. Ó. Tem mais pegadinha aqui, ó. Vamos seguindo, né? Eu falei que era uma torre, gente. Eu falei que era uma torre. Não acaba nunca de escada, gente. Acabou já até a árvore. Ó. A árvore já ficou só um pedacinho dela, só, né? Será que é no céu a casa do Papai Noel? Não sei. Ó. A árvore ficou lá já pra baixo, ó, gente. Acho que é no céu. Ó. O céu tá lá em cima, ó, gente. Acho que é no céu. Ó. Já tá até batendo sal aqui, ó. Olha que bonito lá. Nossa, o que é? Será que é por lá? É um túnel de luz. Olha. Vamos tentar. Olha. Será que é por aquele túnel? Como é que não? Será que, gente? Será? Vamos passar ali e ver se é por ali? Vamos. Olha que lindo. Vamos lá ver o túnel de luz, gente? Vamos lá ver, gente. Deve ser esse caminho mágico. Vamos lá, vamos lá. Olha. Ah, que legal. Olha a Dodora. Que lindo. Olha, gente. Gente, esse caminho, com certeza, é pra casa do Papai Noel. Que mágico. Eu acho que é sim, gente. Olha que bonito. O que você tá olhando a Dodora? Ó. Tem um Papai Noel aqui. Ai, olha o Papai Noel. É esse o Papai Noel? Você não tá aqui? Vamos entrar aqui? Vamos. Olha, gente. Que legal. Dança, Dodora. Dança, Dodora. Viu? Que legal. Uhul. Olha o Juchu legal aqui, ó. Tudo iluminadinho. Gostou? Reflex. Você gostou o quê? Demais. Ela gostou demais. Dança então, Dodora. Vem, bonita. Uhul. Aí, viva o Natal, hein? Viva o Natal, hein? Viva o Natal. Quem gosta do Natal, deixa o like aí. Pessoal, eu acho que a gente tá chegando no fim aqui desse caminho. Aí, eu achei que o Papai Noel vai estar logo em breve. Toma aula. Gente, ó. Cuidado no meio, Papai. Vamos lá, vamos lá. Uhul. Olha que lugar lindo, gente. Olha. Olha lá, gente. Gente, vamos lá em cima pra ver se a gente encontra o Papai Noel. Porque esse Papai Noel é um boneco, mas deve ter um de verdade. Deve ter um de verdade, gente. Olha só. Tá achando alguma coisa aí, não? Tá vendo já alguma coisa? Tá vendo alguma coisa, Dodora? Que altura! Olha lá, gente. Cadê o Papai Noel? Tá vendo? Cadê o Papai Noel? Vamos procurar. Vamos lá. Acho que eu ouvi um roo, roo, roo. Você ouviu, Dodora? Então, vamos procurar? Vamos procurar, gente. Será que a gente tá perto? Olha o que eu achei ali, gente. O creme do Papai Noel com presente. O creme do mal tá aqui, gente. Acho que nós estamos pertinho, Dodora. Ai, ai, ai. Cadê o Papai Noel? Agora, hein? Será que a gente tá chegando? Será que a gente tá chegando no Papai Noel, Fira? Você tá vendo, amor? Você tá vendo o Papai Noel em algum lugar? O que foi? Você achou o Papai Noel? Olha aqui. Ela achou o Papai Noel? Você viu ele? Olha quem tá ali. É o Papai Noel. Você gostou, Dodora? Ele tá ali, Fira. O Papai Noel tá ali. Vamos lá, vamos lá comigo. Quer lhe falar com ele? Gente, então vamos dar volta, que aqui é a saída. Mas a entrada deve ser por aqui. Ai, Dodora, vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver. Chegamos, pessoal. O Papai Noel tá ali. E a Dora, olha a carinha dela. Olha a carinha dela, gente. Você quer entrar no Papai Noel? Vamos. Você quer ir caminhando? Quer ir caminhando? Fala aqui pro pessoal. Não. Não? Quer ir caminhando? Quer ir no colo da mamãe? Vai no colo da mamãe, então? Gente, vai lá, Dodora. Parece que ela tá com vergonha, hein? Tá com vergonha do Papai Noel? Não precisa ter vergonha. Vamos lá pedir pra ele o nosso presente. Vamos? Será que ela vai ter coragem, gente? Escreva aí nos comentários, hein? Olha quem tá chegando aqui, Papai Noel. Tudo bem? A gente tava procurando o senhor pelo shopping. A gente tava seguindo as pegadinhas lá. Você achou. Achou, hein, Dodora? A impressão, Rob. Pai, mas a senhora não escuta. Isadora, que linda. Quantos anos você tem, Isadora? Dois. E o que você vê? Sim, bora. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo, gente. Até, gente. Tchau. Tchau.